Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Espero, do fundo do coração, que todos estejam bem. Antes que eu me esqueça, peço a todos que se inscrevam, ativem o sininho, dê um like, comente, compartilhe e para de loucura e roda a vinheta! Em 1872, cerca de oito carruagens, conduzidas por 32 soldados reais, seis mucamas e aias, nove escravos, para carregarem as bagagens. Um botânico francês, Auguste Gladiou, botânico e paisagista de 39 anos, e o fotógrafo, Alberto Reixão. Surgiam, onde aproximadamente hoje, é a indústria Ibrame, em Itatiaia, na margem direita da Dutra. Curiosamente, uma mesma estrada foi criada naquele caminho, que antes em verdes pastos de criação, servia de passagem, como em outros lugares. E ligava certamente a outras trilhas, que numa subida íngreme, repleta de pedras, pedras e de uma mata densa, com árvores e tocos caídos pelo caminho. Volta e meia, os nove escravos se desdobravam para abrir os caminhos repletos de obstáculos, animais silvestres e plantas exóticas, encantavam o caminho que levava a Montserrat. Antigo nome da Reserva Ecológica do Itatiaia. Na parte baixa, viam-se a vegetação exuberante e os cursos d'água, que apropriadamente eram procurados para os banhos medicinais. Subiam cada vez mais, chegariam ainda, logo depois de serem recebidos, com um saboroso almoço pelo anfitrião Henrique de Souza, filho do Visconde de Mauá, e também por seu grande amigo, o senhor Antônio José Dias Carneiro. Naquele ano de 1872, Antônio José Dias Carneiro ainda não era nem barão, nem Visconde, compreendendo melhor essa história, por decreto de 7 de agosto de 1877, Dom Pedro II Galardoa, Antônio José Dias Carneiro, com a comenda da Ordem da Rosa, pelos relevantes serviços prestados à pátria. E por decreto de 14 de maio de 1883, é agraciado com o título de Barão do Salto e em face da remuneração e liberdade concedidas a escravos e serviços prestados ao Estado. Dom Pedro eleva o título Aves, Conde do Salto, em 24 de maio de 1886. Na Guerra do Paraguai, foi o primeiro a oferecer ao governo imperial 18 escravos moços aptos para a luta. Era abolicionista, partidário da extinção gradual do cativo. Foi também um grande benfeitor da Santa Casa de Misericórdia de Resende. Nasceu em Resende no dia 1º de abril de 1814 e faleceu a 14 de julho de 1891, aos 77 anos de idade. Compunham ainda a recepção, a Expedição Imperial, os comerciantes José Bento Ferreira, Dona Igídia Alves da Cunha, Antônio Alves de Almeida e Rodrigo Pereira Barreto. Conta-se que os jovens estudantes Eduardo Augusto Torres Cotrim e José Mendes Bernardes seguiram a expedição a cavalo, no pelo, até a casa de hospedagens da Fazenda Monte Serrano. Naquele mesmo ano, os jovens campobelenses ingressariam na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, na Corte. Estava ainda presente na comitiva o padre Laureano Joaquim de Serpa. Ele rezou sua primeira missa na Matriz de Resende em 1872. Antes de sua nomeação como vigário da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, foi capelão da Santa Casa de Misericórdia de Resende. Foi responsável por inaugurar e benzer capelas na zona rural da região. Faleceu em 1887. Na parte alta, encontram-se os campos de altitude, também os vales suspensos, onde brotam originalmente vários rios conhecidos. A princesa Isabel estava com 22 anos de idade. Era a primeira filha de Dom Pedro II e já casada com Dom Luís de Orleans, o conde d'Eure, que era francês. Ao chegarem na casa de hóspedes da Fazenda Monte Serrano, foram recebidos com o discurso inflamado do Antônio José Dias Carneiro, esse que, anos depois, viria a ser barão e visconde do salto. E uma apresentação maravilhosa de jombo, uma expressão cultural dos africanos. Animou o ambiente. Em seguida, um saboroso cardápio foi servido aos convidados. E todos, pouco a pouco, foram acomodados em quartos para concluírem a expedição no dia seguinte. Fico por aqui. Um beijo mega gostoso no coração de cada um de vocês. Gratidão!